Esses dias a Motorola do Brasil liberou uma nota para a imprensa informando que alguns de seus celulares tinham recebido uma atualização de software que habilitou o chamado modo retrato em suas câmeras frontais. É aquele modo que desfoca o fundo das imagens, famoso hoje em dia, e como esses aparelhos só tem uma lente na frente, esse processo acontece de uma forma simples. O software detecta o contorno de quem está tirando uma selfie para separá-lo do fundo e aí desfocar esse fundo. Só isso. Só isso, entre aspas, porque alguns softwares fazem isso de forma desastrosa. Eu testei o novo modo aqui no Moto G6 Plus. Nem percebi quando ele foi atualizado, mas sim, isso não veio de fábrica e apareceu depois. Vejam essa foto que eu tirei com ele e percebam que o recorte é feito de forma competente, embora, é claro, eu colabore porque eu não tenho cabelo esvoaçante. Enfim, foi um alvo fácil para o software. Agora, uma coisa que me agradou nessa solução da Motorola é que ela permite o ajuste da intensidade do desfoque, porque existe muito aparelho por aí fazendo modo retrato com a câmera frontal em uma só intensidade e acontece constantemente de os resultados ficarem fortes demais e artificiais mesmo. Por aqui, não necessariamente, porque existe uma barrinha em que você ajusta a intensidade. Em minha opinião, isso colabora muito com os resultados. Vejam agora aquela mesma selfie que eu mostrei antes, ela está no meio, só que ao lado de outras duas selfies, uma tirada com menor desfoque à esquerda e outra com maior desfoque à direita. Eu tendo a preferir um efeito intermediário mesmo, porque acho que ele muito forte fica com aquela cara de Photoshop, com cara de coisa fake. Com essas duas fotos agora, acho que vocês conseguem enxergar isso mais facilmente. Uma delas está com o desfoque em cerca de 25% e a outra com ele no máximo, em 100%. Eu não tenho dúvidas de que a primeira imagem, à esquerda, é bem mais convincente e acredito que vocês vão concordar. Em geral, é até uma dica que eu daria a quem vai usar isso muito por aí. Regulando o efeito para baixo, a possibilidade de resultados melhores é maior. É claro que ainda é preciso algum nível de bom senso para tirar esse tipo de selfie, porque mesmo diminuindo o desfoque, algumas selfies ainda ficam ruins. Por exemplo, eu já vi muito aí pelo Instagram duas pessoas tirando selfie em modo retrato. Só que uma está na frente e outra está bem atrás. O que é que aconteceria normalmente em um desfoque? A de trás ficaria desfocada. Mas não é isso que o software faz. Ele apenas recorta as duas e desfoca o resto. O ideal, claro, é que as duas pessoas estejam em um mesmo plano para que a foto fique mais natural. Eu classificaria esse novo modo retrato frontal que alguns Motorola receberam como na média do segmento. Ele tem alguns erros de recorte aqui e ali, mas realmente uma grande vantagem é esse ajuste de intensidade, porque em uma série de cenários ele possibilita resultados muito melhores, em minha opinião. É isso, queria dar meus 50 centavos sobre a atualização. Vocês viram aparecendo na tela outros telefones que também receberam o update, só que tem alguns que não foram mencionados, como o Motorola One e o Moto Z3 Play, pelo simples fato de que eles já vieram de fábrica com a opção habilitada. Não deixem de tocar no gostei aqui embaixo, quem ainda não foi inscrito toque inscrever-se no sininho ao lado, é de graça e você continua me acompanhando e você me dá uma força também. sigam-me nas redes sociais e a gente se vê. Falou!